Salve, salve minha família É o Betinho SP Diego ZS na gravação como sempre É do Imbu pro mundo E é só prêmio de música nova, certo? Só aguarda, hein? Ó, ó Lembra nas antigas No tempo de escola Que você não dava bola Lembra nas antigas No tempo de escola Que você não dava bola Hoje meu coração é de pedra Tô iludindo várias cadelas E várias delas Não me interessam Hoje tu me quer Eu respondo que não De repente mudou Toda situação Hoje tu me quer Eu respondo que não De repente mudou Toda situação Quem iludia tá na ilusão Agora cê brinca com o coração Hoje tu me quer Eu respondo que não Eu respondo que não De repente mudou De repente mudou Toda situação E aguardem E aguardem E paz minha na baladeira Hashtag parte o balada Junto com as amiga Não quer saber de nada Tequilo que a tua aba Elas que tá na bala Mantenha respeito Elas não é mercenária Elas não querem compromisso Ela só quer curtição Ela não quer se apegar Por nenhum vacilão Ela não quer compromisso Ela só quer curtição Ela não quer se apegar Ligado Tudo nosso É o Betinho SP Tudo no improviso, certo? Sem erros E sem edições Tá ligado? É o Betinho SP Vou procurar uma nota pra você, certo? Ela não quer E persistir É meu nome Sob-nome É sempre lutar Pouco sabe da minha conduta Comigo não assumo puta Só tem abraço pros parceiros 今日é fofinho só lamento E o fim do sofrimento É só questão de tempo E a tal da Calói Virou a reforma e só tomando um denso Mais고 Do Guarujá, do Guarujá Pouco pra entender, muito pra saber Que eu vim de baixo e quero crescer Quero crescer, muito pra saber Pouco pra entender, que eu vim de baixo e quero crescer É o Betin SP, tá mandando pesado e você não conhece, tu vai conhecer Diego ZS tá na gravação, o Betin SP mandando um som Tu tá ligado, tu vai conhecer, DNA, Rex, do Ibupo 1 Parando tudo